Música Eu fugi de Anabu no dia 18 de dezembro do ano passado e estou aqui hoje mantido pelo movimento social porque foi tentado contra a minha vida dentro de casa foi tentado contra a minha comunidade que foi ameaçada nesse mesmo dia e eu já venho resolvendo N ameaças há mais de anos a minha participação nessa luta é porque eu fui convocado há mais de 4 anos para conhecer a situação do lote 96 me apaixonei pela comunidade que vive comunitariamente e são extremamente pobres e realmente há 10 anos lutam pela terra quer dizer que mais do que nunca provam que tem o direito e querem a terra mais para explorar adequadamente como estão explorando que é uma área gigantesca só de pasto sem nenhum tipo de situação à vida porque é uma frase que eu sempre digo e eu sempre luto por isso que gado ele não pode valer mais do que gente já faz 15 anos da morte da Dorothy desde 2015 até agora nós tivemos 18 homicídios relacionados à luta pela terra no município de Anapu 18 homicídios eu acredito que com o apoio da mídia com o apoio jurídico com o apoio de tudo a gente não pode recuar a gente não pode se omitir pelas ameaças e nós estamos num país que ele tem que ser garantido o direito das pessoas nós não estamos num país ainda não estamos num país apesar de parecer ainda não estamos num país de ditadura nós estamos num país democrático e tem que ser exercido essa democracia comboção e aí o o o o o Legenda Adriana Zanotto